Olha eu aí, meus amigos, vivo, inteirinho, venci mais uma batalha com a força de Deus, de Jesus e com a força do povo, minha família e meus amigos que rezaram, pediram tanto por mim. Estou de volta, não foi fácil não. Vários dias sem comer, sem dormir, dor de cabeça, frio, sem apetite, mas Deus me deu essa nova oportunidade. Que doença miserável. Peço que todos vocês se cuidem, não saiam de casa, use máscara quando pôs ruas, lave as mãos bem lavadas, sabão, álcool em gel, muito obrigado. Estou aqui ao aconchego de minha família e dos meus amigos, ainda abatido, porque não foi fácil. Vivi momentos difíceis da minha vida, mas quem tem que entrar em Deus nunca cai. E se cair, Deus vai vanda. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês que rezaram por mim. De coração, de coração. Estou vivo, venci mais uma batalha. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo.